O que é Deus? É melhor perguntar quem é Deus e não ficar só no Ah, porque o pastor proibiu, não vou fazer porque minha igreja não deixa, isso é muito pequeno Eu acho que na Bíblia não deve ter um... não pode ir no cineminha Mas às vezes essa é a pior forma de tentar encontrar Deus de fato O que é Deus? Como que a gente explica a presença de Deus na nossa vida? Eu perguntei isso pro Iago Martins do canal Dois Dedos de Teologia e olha só o que ele me respondeu O que é Deus? É melhor perguntar quem é Deus A gente fala dessa força criadora, dessa personalidade que existe desde sempre E que nos deu origem pra existência Se a gente pergunta quem é Deus numa perspectiva mais científica A gente fala daquele que deu origem a todas as coisas Quando a gente olha pra uma da nossa volta e a complexidade do universo É difícil acreditar que tudo isso tornou-se tão complexo a partir de adaptações cegas Você tem um processo que pode ser explicado cientificamente Mas a origem e de onde vem esse processo O que é que fez com que algo existisse a partir do nada Tem que ter alguma coisa pra além disso que fizesse isso funcionar Então Deus no sentido é o criador, Deus é o que dá ordem pra existência E dá sentido pra existência Se nós só existimos em um processo adaptativo cego de sobrevivência A vida não tem lá muito sentido O sentido é aquilo que me dá paz e estabilidade emocional e é isso Mas quando a gente olha pra vida como uma coisa que há pra além dela Deus é o sentido pra nossa existência Deus é aquilo que permanece pra além das mudanças da história Mas acima de tudo eu acredito que ele é o nosso salvador E diante de um mundo em que nós entramos em nossas próprias loucuras Nas nossas próprias corridas, nas nossas próprias rebeliões Em que nós nos prendemos em nós mesmos E nos prendendo em nós mesmos nos perdemos de nós mesmos Deus é aquele que nos salva, nos salva de nós mesmos E resolvendo a rebelião do nosso coração Nos traz pra perto dele pra uma existência muito mais plena A gente encontra a existência de fato Nele pra além daqui Então pra mim quando a gente diz Deus é tudo Isso é muito verdadeiro Deus ele é a resposta pra todas as perguntas Encontrá-lo é encontrar o núcleo cósmico da própria existência Então você tem em Deus justamente isso O Criador que fornece sentido O Salvador E aquele que se relaciona livremente com a sua criatura Que se entrega por nós em Cristo Jesus E que fala conosco através da sua palavra E que nos convida a um relacionamento real com ele E no vídeo de hoje eu trouxe aqui alguns dos melhores momentos Do meu papo com o Iago Martins Que rolou lá no podcast do MHM Se você quiser assistir ao papo na íntegra Pode clicar no card que vai estar aqui em cima Ou no link que vai estar na descrição desse vídeo E no primeiro comentário fixado Pra quem não me conhece Meu nome é Edson Castro Jornalista e apresentador Esse é o Manual do Homem Moderno Isso se ainda não está inscrito aqui no nosso canal Clica aqui embaixo pra se inscrever E bora falar um pouquinho aqui sobre fé e religião O que um cristão pode ou não pode fazer? Quais são os limites de comportamento Que a fé ou a Bíblia implica pra um cristão? Eu perguntei isso pro Iago E a resposta foi até que bastante esclarecedora Quando a gente fala sobre costumes morais É como a gente chama, né? Os costumes morais Ah, posso fazer isso? Posso beber bebida alcoólica? Posso ir numa balada? Posso ir no futebol? Posso ir no cinema? Como é que é isso? Muitas vezes a religião é fruto do seu tempo E acaba muitas vezes só reproduzindo Certos valores mais conservadores da sociedade vigente É importante que como membros de igreja Como pessoas interessadas em religião Nós possamos definir a nossa ética e nossa moral Na base da revelação Você tem igrejas que tem costumes muito bem estabelecidos Então, na nossa igreja a mulher não pode usar calças Pode usar saia Não pode cortar o cabelo Você não pode fazer uma tatuagem Ou você não pode fazer nenhum consumo Mesmo que moderado de álcool Ou ouvir uma música que não seja religiosa Ou ir pro cinema Ou ir no estádio, ir de futebol Ou o que que seja Você vai ter uma série de costumes morais A grande questão não é qual é o costume moral Mas qual é a base do costume moral Se nós, como protestantes Somos pessoas que acreditamos na palavra Como a fonte da revelação de Deus Então, o meu costume moral Precisa ser baseado na revelação de Deus Claro, numa percepção inteligente da realidade Deus não fala sobre tudo no texto bíblico Mas, aplicando o que eu encontro ali para a minha realidade Como é que eu encontro uma vida que seja justa, honesta E com os valores de Deus Porque eu acho que na Bíblia não deve ter um Não pode ir no cineminha É, não tem um vadimé A Bíblia não vai de mecão de regra 1 é isso Regra 2 é aquilo É a revelação de uma história que se manifesta Que, claro, a gente aplica a nossa vida E aí você vai pensar acerca da vida a partir dali Existem imperativos morais claros na escritura Por exemplo, a condenação da embriaguez Então, cristãos podem fazer consumo moderado de álcool Não tem problema Mas a embriaguez é um pecado Então a gente não enche a cara Eu posso beber um vinho Eu posso provar uma cerveja Mas eu não posso ficar bêbado Não posso sair da minha consciência, por exemplo Ou ficar viciado em álcool, por exemplo E a embriaguez é amplamente ordenada na escritura Mas com o consumo moderado de álcool Você encontra Jesus bebendo álcool com os discípulos, por exemplo Então você teria o costume moral O imperativo moral muito claramente estabelecido ali Até quando você fala sobre sexualidade Ou sobre honestidade Existem imperativos morais muito bem estabelecidos na escritura Que eu os obedeço Porque eu acredito que Jesus os revelou pra mim Como o padrão que ele estabelece De uma vida boa, justa e honesta Eu posso criar minha própria moralidade Não, eu vou descobrir o que é o certo e errado pra mim Baseado no que eu sinto, no que eu prefiro Mas essa é a promessa da serpente em Gênesis 3 Lá no início de tudo A promessa da serpente Que agora nós decidiremos o que era certo e errado pra gente Não mais ficaremos sujeitos àquilo que Deus quer da gente E é assim que muitas vezes a gente quer viver Até mesmo religião Rapaz, isso aqui eu gosto Então não pode estar errado Isso aqui eu não gosto Então deve ser errado E muitas vezes até lideranças religiosas reproduzem isso Como é que a gente escapa disso? A gente escapa disso primeiro crendo em Jesus Como Senhor e Salvador E crendo que aquilo que ele fala É verdade pra nós Mas olhando pra escritura E tentando encontrar na escritura O que é que ele fala sobre cada assunto E não ficar só no Ah, porque o pastor proibiu Não vou fazer porque minha igreja não deixa Isso é muito pequeno O que é que Deus espera de mim? E é aí que eu vou procurando Aí você pode entrar nos mais variados Nas mais variadas polêmicas morais A Bíblia fala sobre tatuagem A Bíblia fala sobre bebida alcoólica Fala sobre sexo antes do casamento Fala sobre ir na balada O que é que a Bíblia fala sobre essas coisas? A Bíblia não fala de balada Mas não tinha balada naquela época Mas havia outras festividades Havia outros eventos públicos O que é que a Bíblia fala sobre a participação Em algum tipo de evento público mais polêmico e tal E aí a gente vai tentando chegar nesses lugares E pra terminar Eu perguntei pro Iago Se a gente precisa ir pra igreja Pra falar com Deus Se liga na resposta dele Onde eu encontro Deus É uma pergunta muito legal A gente, quando fala sobre sentir Deus Geralmente a gente tá procurando Uma experiência muito subjetiva Às vezes até sensitiva Eu quero ir a algum ambiente Onde eu vou sentir Um tipo de coisa tátil no meu corpo Que faz eu sentir que Deus está comigo Mas às vezes essa é a pior forma De tentar encontrar Deus de fato Deixa eu dar um exemplo Eu era de um ambiente religioso Muito hermético Digamos assim Quase um meio seita Foi onde eu comecei a ouvir Alguma coisa sobre religião Eu era desse tipo de igreja Que te proibia de fazer tudo Então você não pode ir no cinema Você não pode ir no teatro Você não pode ouvir música Que não seja religiosa Era toda aquela vida bem fechada E aí eu ia ao culto E eu sentia coisas no culto Que eu achava que era Deus falando comigo Até que um dia eu fui num teatro E eu até lembro Fui com minha esposa Assistir o Homem na Lua Eu acho que é esse o nome Do Gregório do Vivier Pô, eu assisti essa peça Muito boa Muito boa Nem sei se ele ainda faz Provavelmente não Mas muito boa Lá em Fortaleza No teatro Eu fui depois do culto E quando eu tava no teatro Eu senti coisas no meu corpo Que eram iguais Que eu sentia no culto E eu disse Rapaz Eu acho que isso aqui Eu só tô impressionado Não é Deus Eu só tô emocionado Entendeu? E quando eu vivia Uma vida tão hermética Tão dentro da igreja Eu achava que toda Toda emoção Todo sentimento físico Tudo aquilo que eu dizia Que era o Espírito Santo Falando comigo Na verdade era simplesmente Meu corpo reagindo positivamente É uma coisa que é emocionante Então quando a gente vive a vida Em busca de sentir Deus Talvez a gente esteja Procurando Deus no lugar errado Tô procurando Deus Nas sensações do meu corpo Tô procurando Deus Naquilo que mexe com a minha espinha Se eu sentir um arrepio Eu acho que Deus Tá falando comigo Eu acredito em encontrar Deus De uma forma que Tá, vai tocar nas minhas emoções Vai tocar no meu corpo Eu vou sentir Deus Porque eu vou sentir Deus Em resposta Ao modo como Deus Se revela E aí que entra O modo como eu tenho vivido O cristianismo hoje Eu acredito em um Deus Que escolheu se revelar Principalmente por meio Da sua palavra Então onde eu encontro Deus Eu encontro Deus Na sua palavra Encontro Deus No que ele fala Muitas vezes a gente Quer encontrar Deus No guru do momento Numa espiritualidade Meio hermética Quer encontrar Deus Em alguém que fala E arrepia a minha espinha Não, Deus tá aqui Olha o que eu tô sentindo No meu corpo E a verdade é Eu tenho que conseguir Encontrar Deus No modo como Deus Escolheu ser revelado Ele escolheu se revelar Por meio da sua própria palavra Ele fala acerca de si Então quando eu vou Na escritura Ou eu vou em quem Me apresenta a escritura Eu encontro um caminho De saber quem Deus é Como Deus se manifesta O que é que Deus espera de mim Isso vai afetar meu corpo E as vezes eu vou ouvir Alguém falando sobre isso E vou ler sobre isso E vou chorar E vou me emocionar Vou sentir um arrepio na espinha Mas isso é só uma resposta Que pode ser a resposta É um bom filme Pode ser uma resposta É um show Mas no caso É uma resposta Aquilo que eu encontro De Deus falando comigo Eu não posso confiar No arrepio da minha espinha Pra dizer se é algo É verdadeiro ou falso Mas eu posso confiar Na palavra poderosa Onde Deus se revela E claro Se eu creio nisso A minha espinha vai arrepiar as vezes Aproveita que você chegou até aqui Vou deixar o episódio completo Com o Iago Martins Pra você clicar e assistir Vou deixar um outro podcast Que você também vai gostar Não esquece de se inscrever Nos nossos dois canais E é nóis Valeu